Prenderam Cristo Porque tomou a cruz Porque tomou a cruz O Senhor sobre si Porque tomou Cristo a cruz de terror Foi por mim e por ti Cristo sofreu agonia cruel Porque tomou a cruz Desemparado expirou fiel Porque tomou a cruz Porque tomou a cruz O Senhor sobre si Porque tomou Cristo a cruz de terror Foi por mim e por ti Cravos furaram-lhe as mãos e os pés Porque tomou a cruz Todos amparam com fúria ao te ver Porque tomou a cruz Porque tomou a cruz O Senhor sobre si Porque tomou Cristo a cruz de terror Foi por mim e por ti Porque tomou a cruz O Senhor sobre si O Senhor sobre si Porque tomou Cristo a cruz de terror Foi por mim e por ti O Senhor sobre si 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 Está por nós intercedendo Anjo nenhum jamais tentou Mesmo ali na eterna luz O que Jesus assim mostrou Pela morte aqui na cruz Quem nos salvou da perdição Como sofreu Onde ele está Por nós intercedendo Estás pronto a crer no salvador A tua alma lhe entregar Podes também fluir o amor Pois Jesus te quer salvar Quem nos salvou da perdição Como sofreu Onde ele está Por nós intercedendo Aleluia Amém Amém Minha oração É de que tudo fez No coração Eu venho te adorar Tua graça suplicar Oh vem me abençoar Vem já meu Deus Dirijo a Jesus Minha oração Do mal que pratiquei A confissão A confissão Ser tu Oh meu Senhor Oh piso ao pecador Com um sacinho Que o amor Pleno perdão Dirijo a Jesus Minha oração A ti que amparo És Em aflição Oh Vem me Consolar Minha Alma Confortar Para nunca Para nunca Me afastar De ti Senhor Escuta Meu Jesus Esta oração Que humilde Que humilde Peço a ti Com gratidão Tu és meu Mediador Meu rei Salvador Posso O seu Amor Sempre Viver Ver da escuridão da noite, hoje é sol, tenho luz no coração, viva agora a luz de um último arremol, tenho luz no coração, tenho luz, tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou, os cizinhos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei, tenho luz e tenho luz no coração, posso ouvir os passarinhos a cantar, tenho luz no coração, minha vida é qual um bom dançoso mor, tenho luz no coração, tenho luz e tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou, meus cizinhos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei, tenho luz e tenho luz no coração, eu sou meu rei, tenho luz no coração, eu estouwd doses, Tenho luz e tenho luz no coração Pois Jesus as trevas todas dissiparam Doces e nos cantarei Pois Jesus hoje é meu rei Tenho luz e tenho luz no coração Vou contar-vos o que penso do meu mestre Como dele recebi a luz e a paz Ele mudou-me, eu bensei completamente Como Cristo nenhum outro satisfaz Sempre cuidará de mim, meu mestre Com desvelho e compaixão sem fim Nenhum outro tira culpa do pecado Com a vida toda cheia de pecados Na miséria e com dor no coração Ele me ergueu com braços fortes de ternura Eu me gozo, eu me paz, consolação Sempre cuidará de mim, meu mestre Com desvelho e compaixão sem fim Nenhum outro tira culpa do pecado Com desvelho e compaixão sem fim Nenhum outro tira culpa do pecado Com desvelho e compaixão sem fim Nenhum outro tira culpa do pecado Com desvelho e compaixão sem fim Nenhum outro tira culpa do pecado Com desvelho e compaixão sem fim Escuta a voz do meu Jesus Segue-me, vem, segue-me E artiei a eterna luz Segue-me, vem, segue-me Por ti eu toda lei cumpri Por ti o amargo réu e fim Por ti a morte já sofri Segue-me, vem, segue-me Liberto dos pecados teus Segue-me, vem, segue-me Que artiei aos altos céus Segue-me, vem, segue-me Oh, quantas vezes te chamei Oh, quantas vezes te chamei E tu quebraste a minha lei Mas que a dor teu eu fiquei Segue-me, vem, segue-me Segue-me, segue-me Sim, meu Jesus, te seguirei Seguirei, sim, seguirei Por ti eu tudo deixarei Seguirei, sim, seguirei Muito débil sou e sem valor Seguirei, sim, seguirei Tua morada Jesus assegura Paz e conforto na luta feroz Dá-me teu braço Transporta-me a altura Pode escutar Poderei tua voz Paz, doce paz Dá-me Jesus Dá-me teu braço Oh, Cristo Vou perecendo Longe da cruz Longe da cruz Eu enclamar O cisto Triste procuro Refúgio a teu lado Volta-me após Tu descanso Me vem Quando na terra Me achar desprezado Glória terei Noutra pátria de além Paz, doce paz Paz, doce paz Dá-me Jesus Dá-me teu braço Oh, Cristo Vou perecendo Longe da cruz Eu enclamar O cisto Quando da morte Cercar-me a tristeza Fim da jornada Do mundo cruel Certo terei Nesse dia Certeza De ir-me alegrar Sob imenso do céu Paz, doce paz Dá-me Jesus Dá-me teu braço Ah, Cristo Vou perecendo Longe da cruz Meu enclamar Existo Ah Ah A CIDADE NO BRASIL 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 E o céu nos lembra o mar. Para sempre está meu pobre nome. Gravado sim nas mãos de meu Jesus. Meu nome está nas mãos, nas mãos de meu Jesus. Foi a linda cruz que o escreveu. Esquecer não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. Que doce rostém meu Senhor. Voz de amor tão terna e graciosa. Que enche o coração da consolação. E só o crente goza. Qual o maior prazer que lhe ouvir dizer. Vem meu filho, vem escutar. O que eu fiz por ti, tudo o que sofri. Na cruz pra te resgatar. Jesus, nos vem a chamar. Vem me dar muito grandes esforços. Para me fazer sua voz saber. E andar sem mais remorso. Qual o maior prazer que lhe ouvir dizer. Vem meu filho, vem escutar. O que eu fiz por ti, tudo o que sofri. Na cruz pra te resgatar. Jesus me não deixa sofrer. Sua voz me ensina o caminho. E vencer o mal com brandura de amor. Que nunca estou sozinho. Qual o maior prazer que lhe ouvir dizer. Em meu filho, vem escutar. O que eu fiz por ti, tudo o que sofri. Na cruz pra te resgatar. O que eu fiz por ti, tudo o que sofri. Em teus braços eu me escondo. Onde sempre quero estar. Ao teu lado do tecido. Eu desejo caminhar. Inimigos me perseguem. Eu sucumbo, oh Salvador. Muito aflito te suplico. Muito aflito te suplico. Auxilia-me Senhor. Em teus braços eu me escondo. Onde sempre quero estar. A teus braços eu me escondo. E sem ti não posso andar. Com meu coração aflito. Venho a ti para implorar. Ó escuta, Cristo, os braços. Que te faço com perfor. Senhor, dá-me abrigo nos teus braços. E protege-me, Senhor. Em teus braços eu me escondo. Onde sempre quero estar. A teus braços eu me escondo. Onde possa repousar. A minha aula tão cansada. E um abrigo possa achar. Já eu creio que me atende. Eu confio em ti, Senhor. Nos teus braços, obrigado. Bem seguro estou, Senhor. Em teus braços eu me escondo. Onde sempre quero estar. A teu lado, protegido, Teu desejo caminhar. A teu lado, teus braços eu me escondo. A teu lado, teus braços eu me escondo. A teu lado, teus braços eu me escondo. Vem, já feita, a tua vontade. Assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia. Nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos. E não nos deixes cair em tentação. Mas, viva-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória. Viva-nos do mal, porque teu é o reino e o reino e o reino e o reino e o reino. Amém. Amém. Amém.